Nossas fotos me fazem lembrar Os momentos que nós dois passamos juntos Foram inesquecíveis Na memória não posso apagar Pois a sua vida eu fiz o meu novo Não dá pra voltar atrás Por isso eu peço que ousa o que meu coração quer te falar Tente voltar às estrelas do céu Os meus grandes areia do mar Então irá entender o quanto eu vou te amar E ver com a chance de te ponder E nunca mais vou te fazer sofrer Enquanto a lua existir Eu vou te esperar Oh 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 o oh 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 Olá, eu comecei de no nozone? É um prazer estar com vocês, João Márcia páginando Nossas fotos me fazem lembrar Os momentos que nós dois passamos juntos Foram inesquecíveis Na memória não posso apagar Pois na sua vida eu fiz o meu Não dá pra voltar atrás Por isso eu peço que ouça o que meu coração quer te falar Tente encontrar as estrelas do céu Todos os grãos de areia do mar Então irá entender o quanto eu vou te amar Me dê uma chance de te convencer Que nunca mais vou te fazer sofrer Enquanto a lua existir eu vou te esperar Enquanto a lua existir eu vou te esperar Enquanto a lua existir eu vou te esperar Oh 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 oh